E aí Bem-vindos ao tradicional Hunters que oferece mais um vídeo de Hunter que o pessoal joga, curte o canal ou se pudesse de gostar de vir no YouTube, infelizmente o Marco Arqueiro. E o evento acabou, pelo menos a par de Sittler, mas como eu fiz algumas gravações de umas abates de uns lobisomens interessantes e eu não fiz exatamente vídeo focado somente no lobisomem, teve no início que eu fiz um vídeo sobre o evento, mas como eu peguei vários animais de alta pontuação, inclusive alguns raros de alta pontuação, então eu vou trazer esse vídeozinho aqui no qual eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu, o que eu achei do evento e algumas informações que temos. As informações é que a próxima parte do evento, que vai ser em White Rhyme, vai sair semana que vem, então particularmente deram uma semana no meio agora para poder dar uma descansada e preparar para a próxima parte do evento, acho que vai ser bem interessante. E aquela coisa, não peguei tantos lobisomens, eu caçei várias vezes, mas foquei bastante na caça do Lince, na caça do Calda Branca, do Peru, acabou que eu não fiquei somente caçando lobisomem, que assim, galera, também foi interessante. Mas meu foco principal não foi ficar só a gente pegando porcos e lobisomem, foquei nos demais animais também, tendo em vista que trouxe vídeos aí de vários animais, os únicos que eu não trouxe vídeos foi do Lince e do Urso, que eu acho que não vale a pena, porque é um animal que praticamente é muito chato e descansado. E acredito que provavelmente para White Rhyme também estaria trazendo vídeos específicos de alguns animais e não podia deixar faltar o lobisomem, no caso, que é a estrela principal do evento. Lógico, com mais animais também fica interessante. Então você pega alguns animais bacanas, é sempre importante e interessante estarmos colocando ele em tela para o pessoal apreciar. Eu particularmente gostei do evento, apesar de ser um evento repetido, é o mesmo evento no passado, apesar dos atrasos que tiveram, de certa forma até estava meio que imaginando que talvez não acontecesse o evento esse ano, porque estava bem enrolado, os caras não estavam dando muita satisfação, mas no fim das contas o evento aconteceu, vários bugs desagradáveis, questão do launcher, questão de missões, bugando animais que não conseguiam ser coletados, tudo mais. Vários bugs, mas mesmo com todos esses problemas, acabou que deu para aproveitar também o evento, eu pegaria e ter vários animais interessantes. E foi algo que talvez, quem sabe, a gente acabe não tendo a possibilidade de aproveitar novamente, por isso que é sempre interessante e importante, no caso, um evento que vai vir agora, aproveitar o máximo que puder, porque vai que não tem mais. Tendo em vista que o jogo está com a equipe nova aí, mexendo com o game, é lógico que agora que eles conseguiram resolver parte do problema e lançar o evento, há uma chance um pouco maior, de que eles consigam resolver o problema e trazer coisas novas para o game, mas não acredito que seja tão simples assim, porque como eu disse, o jogo em si é um game que não está dando tanta grana para eles mais assim, então acaba que o jogo que não rende muita grana, não vale muito investimento, por isso acredito que pode acessar trazer uma coisinha aqui e ali, outra ali, mas nada muito grande. Mas, de certa forma, muitas coisas podem vir de interessante para frente. Enfim, e uma coisa que foi muito bacana, é que esse evento que vai pegando um lobisomem albino de alta, esse animal que eu matei aqui, muito grande mesmo, um animal muito bonito, e com certeza foi muito bacana. Vamos estar utilizando, acho que ele está foda dele para a capa do vídeo, um lobisomem albino macho de 171kg, 377 pontos, ou seja, quase o topo no peso, quase o topo na pontuação. Um animal raro ainda, bem raro, porque os albinos e dourados e reptianos, eles acham que tem uma certa facilidade, não sei exatamente se configura como raro, pode ser uma variação, mas, um animal que você não acha assim, tantos, acha alguns, mas não acha tantos, portanto, quando você pega um animal que é diferenciado e grande, ao mesmo tempo, isso é muito bacana. Então, foi muito legal, foi muito interessante. Mas, enfim, é um vídeo bem breve mesmo, um vídeo bem curto, como eu disse, somente mais para não deixar passar em branco, questão da caça do lobisomem em si. E, no mais, isso aí, vamos ficando por aqui, como é de costume, deixar aquele vídeozinho no final para agradecer os membros. E, no mais, tudo bem, deixem nos comentários o que você achou do evento, se foi bacana ou se gostou. E, é isso aí, fiquem todos bem, até a próxima e valeu! E, é isso aí, fiquem todos bem, até a próxima e valeu! E, é isso aí, fiquem todos bem, até a próxima e valeu!